Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Mario aqui e rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês um YTPBR, o episódio proibido de The Boys Só explicando aqui, eu ainda não assisti a série The Boys, eu até tava pensando em trazer pra vocês como eu ia fazer pra fazer um react aqui de todos os episódios Não sei como é que funciona, se sei lá, faço na Twitch, não sei O que vocês comentarem aqui embaixo eu vou tentar trazer pra vocês, porque eu quero assistir essa série, então eu vou ajudar o útil ao agradável, vou trazer a reação pra vocês, tranquilo? Então bora desse YTPBR do canal Tô Rezoando, lembrando que o link tá na descrição, se não for inscrito no nosso canal se inscreve E é isso, sem mais enrolação, bora pro react Tempesta Tá porra Como você nem desconfiou que a Tempesta era nazista? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não tenho nada contra o Hitler Hai Hitler, hai Hitler Que isso, Silvio Santos, hai Hitler Ai Jesus Ô mano Quer me dizer alguma coisa? Eu gosto de pornô gay É Entendo, já vi alguns Hoje é festa lá no meu apê Não pode aparecer Vai rolar um bunda, Lele Meu Deus, meu senhor Me ajuda Como você conseguiu entrar antes de mim? Tava ficando com a menina Foi dar um passeio, eu e ela Minha família lá em casa, o caralho Quando eu cheguei ali na janela, eu falei Pra menina, a gente não vai poder entrar Aí ela, por que? O que houve? Eu falei Complicado falar isso, caralho Mas a minha mãe tá mamando um maluco Que isso? Ai virei pra ela e falei O que que você acha da gente fazer igual? Vamos fazer igual? Ela falou Vamos? Afinal das contas Eu e ela E a minha mãe mamamos o maluco Santinha, aqui tinha um lado selvagem Cuidado Bem-vindo ao meu mundo Caraca, mano Você tinha porra dessa série aí, mano Seu corno Seu corno vagabundo Esse cara que só colocou o nome do Mora bravo aí É, nós éramos religiosos Então era muito estranho Quer dizer Mas eu deixava direto na bunda Eu tô lhe zoando Ah, não faz mais isso não E aí, gostosa O que que você tá bebendo? Bandoai, Lugnet Queria tomar uma Budweiser Ou uma Hinnick Ou então uma Housen Bainz Tenho boas e boas notícias O que quer primeiro? É, as boas Não tem boas notícias Choker Pô, que sacanagem Uma dose faz você virar Então o herói é esse maluco aqui, né? Herda de carvalho Não, o herói Vocês entenderam o que eu perguntei É a nossa melhor chance de matar o Capitão Aksila Capitão Aksila Oi, dorminhoca Hora de pegar na minha minhoca Já são grandes pra serem fãs da Condessa Escarlate Somos crianças por dentro Assim eu não resisto Ô, mano Esses caras viram alguma piada Oi, Chelsea Se pular Eu vou te salvar de qualquer jeito Então é inútil E... Um bebê de oito meses Foi preso Após se inscrever No canal do Querido Neto Mas passa bem Nossa ideia É uma manchete aqui Let's go Oxe, lançou o do Batman, velho Caraca, rapaziada Link original tá aqui na descrição Chegou até o final Não foi inscrito no nosso canal Tá conhecendo a gente agora Dá aquela força pra gente Se inscreve Dá o like Se der pra compartilhar Compartilha, rapaziada Ah, comenta aqui embaixo O próximo react Se você quer que eu traga pra vocês Tranquilo? Então é isso Forte abraço Valeu e falou E falou